Vamos a Brasília agora conversar com o Délio Rocha. Olá, Délio, um bom dia para você. O Délio vai trazer informações para a gente sobre a ação do presidente do Tribunal de Desculpa da Câmara, dos deputados, o deputado Rodrigo Maia. Ele anunciou, Délio, que deve resolver ainda essa semana a situação de um deputado que está preso desde fevereiro e que já custou aos cofres da Câmara, Elivaldo, cerca de 400 mil reais. Délio Rocha. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo, para todos no Piauí. Nádia, recentemente, nos últimos meses, três deputados federais foram presos por determinação do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço referência a Paulo Maluf, do PP de São Paulo, a Celso Jacobi, do MDB do Rio de Janeiro e, mais recentemente, ao deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Dos três, Nádia, apenas João Rodrigues ainda não foi substituído na Câmara Federal e, como você disse, desde que ele foi preso no início de fevereiro, a Câmara já gastou quase 400 mil reais com o deputado, isso com salário, cota parlamentar, verba de gabinete. O deputado João Rodrigues tem 21 servidores à sua disposição no gabinete. E ontem, Nádia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que essa situação vai ser resolvida essa semana, essa situação de João Rodrigues, mas que o deputado não teria privilégios. Rodrigo Maia disse que, na verdade, está seguindo o regulamento da Câmara Federal, que prevê a convocação do suplente só depois de 120 dias de afastamento do deputado. Esses 120 dias ainda estão prestes a se completar e, por isso, que Rodrigo Maia vai aguardar um pouco mais. Agora, Nádia, o curioso é que o deputado João Rodrigues, como eu disse, foi preso no início de fevereiro, mas só até o final de abril ele fazia parte de uma comissão especial da Câmara que era responsável por analisar o Código Penal. Isso mesmo, ele, depois de mais de dois meses preso, ele continuava como titular dessa comissão do Código Penal. Aqui na Câmara, os colegas do deputado João Rodrigues até brincavam, dizendo que ele era a pessoa mais adequada para estar nessa comissão, porque ele conhece não só a parte teórica, mas também a parte prática de como funciona o Código Penal. Nádia? Eita, Adélio Rocha, 21 servidores no gabinete do deputado, nem cabe, né, Elivaldo? Cabe não, né, Adélio? Aí porque o gabinete do deputado federal, Nádia, é bem pequenininho, não cabem esses 21 deputados. Só se for remanejado para lideranças, os gabinetes das lideranças do partido não, são gabinetes bem maiores, bem mais confortáveis. Bom, mas enfim, o deputado Rodrigo Maicon, presidente da Câmara, vai tentar resolver essa questão que custa caro para nós que pagamos essa conta.